Fala pessoal, chegando nessa terça-feira por aqui, primeiramente já pedindo desculpas pelo eco que certamente está nesse vídeo, afinal, como eu prometi para vocês, eu iria fazer algumas mudanças, iria mudar meu cenário, já fiz a mudança de local, mas ainda tem um eco chato, um pouquinho complicado, então já peço desculpas para vocês, paciência, porque é uma coisa que eu estou resolvendo, vem muita novidade por aí, mas estou chegando hoje para falar com você sobre o Ener Valencia, por que falar sobre o Ener Valencia, afinal, ele já tem pré-contrato com o Inter, ou não tem? Nessa terça eu conversei com o jornalista Ekrem Konur, ele é um jornalista turco especializado em transferências de jogadores, e questionei, já que ele está na Turquia, qual a situação, qual a informação que ele tem por lá sobre a situação de Ener Valencia, Fenerbahçe e o Internacional? e eu tenho coisas importantes que ele me trouxe sobre essa situação que eu vou contar para vocês nesse vídeo, e também sobre a polêmica envolvendo o clássico Grenal, mais precisamente, o preço dos ingressos, o Grêmio está descumprindo o que está no estatuto do torcedor, porque o Inter vai reclamar, enfim, um vídeo com muitas informações importantes para você, torcedor colorado. Mas antes, recado rápido para ti, quero apoiar o canal, o link do apoia-se do canal está aqui no comentário fixado desse vídeo, estou apoiando com um pequeno valor por mês, vai ter acesso a uma série de benefícios, como, por exemplo, fazer lives semanais comigo por aqui, para a gente falar sobre futebol, falar sobre o Internacional, também reuniões para tu me dar sugestões de pautas, sugestões de conteúdos, enfim, clica no link no comentário fixado desse vídeo e conhece as vantagens. Bom, vamos começar falando, então, sobre a polêmica envolvendo o clássico Grenal, sobre o preço dos ingressos. Para quem não sabe, a Arena colocou os preços dos ingressos para a torcida do Internacional em R$120, isto, teoricamente, não seria um problema se estes mesmos ingressos tivessem este mesmo valor para a torcida do Grêmio. Por quê? Porque o estatuto do torcedor, assim como o regulamento da CBF, não permitem que o time da casa acabe cobrando um valor a mais para o torcedor visitante do que para seus próprios torcedores, que irão para o mesmo setor ou setores semelhantes. A torcida do Internacional no Grenal vai para um setor semelhante à torcida do Grêmio, só que a diferença é de R$30. Segundo o que já foi divulgado, o ingresso para a torcida do Grêmio está em R$90, para aquele setor, aliás, para um setor semelhante, enquanto para a torcida do Inter está em R$120. Isto, realmente, se mantendo, é um descumprimento das regras e, diante disso, o Internacional já analisa a possibilidade de recorrer, de reclamar, de fazer uma reclamação oficial. Acho que vai mudar algo? Não acho, mas não pode o que está sendo feito pela Arena em relação ao Internacional. E, convenhamos, R$120 para um Grenal de primeira fase de gauchão, que, é claro, o Grenal é um jogo à parte, é uma competição à parte, como disse Mano Menezes. Mas para um Grenal que, para a tabela, não vale praticamente nada, é um completo absurdo. Mas vamos lá, então, falar sobre Enervalência. Afinal, ele está com um pré-contrato assinado com o Inter, não está? É a informação que nós temos aqui no Brasil. Embora a diretoria do Internacional negue esta informação, diga que não, que não é realidade, que não tem nada acertado, a informação que nós, jornalistas, temos é que, sim, há um acerto, um pré-contrato do Internacional com o Enervalência. Inclusive, esta informação também foi divulgada pelo jornalista Fabrício Romano, um dos mais conceituados no mundo em relação a transferências sobre futebol. Porém, nesta terça-feira, eu decidi chamar o também jornalista Ekrem Konur, ele que também é especializado em transferências de jogadores, transferências internacionais, mais de um milhão de seguidores no Instagram, e conversei com ele sobre a situação. Eu disse, ó, aqui no Brasil nós temos a informação do pré-contrato. Como é que está a situação aí? Vocês aí na Turquia, que informação vocês têm? Ele disse, olha, Lennon, a informação que eu tenho do Brasil é que realmente há este pré-contrato. Porém, a informação que eu tenho aqui na Turquia, disse ele, é que o Fenerbahçe segue interessado em renovar com o jogador. E este interesse, inclusive, foi confirmado não somente pelo clube turco, segundo o colega jornalista, mas também pelo empresário do jogador. Ou seja, empresário e o Fenerbahçe confirmam que desejam uma renovação. Só que isto é um conflito de informações com o que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós temos a informação do pré-contrato já assinado. Mas lá na Turquia eles têm informação, pelo menos local, de que o Fenerbahçe quer renovar e que o agente também confirma esse interesse. Isso quer dizer que a negociação vai melar, que não tem pré-contrato? Não estou afirmando nada disso. Eu só estou ouvindo todos os lados. Nós temos as informações daqui e eu, como jornalista, tenho que repercutir isso. Mas também é minha obrigação, meu dever, ir atrás do que está ocorrendo lá no país em que o jogador está. E por isto, conversei com um colega jornalista da Turquia especializado em transferências. Só que assim, se há neste momento o interesse do Fenerbahçe renovar com o jogador e confirmado pelo empresário, é sinal de que o Fenerbahçe não foi avisado que o Enervalência se não pré-contrato com o Internacional. É sinal de que está sendo feito, se realmente é real, as coisas meio que na surdina diretamente com o jogador. E eu não sei se isso não pode ser um complicador para alguma coisa. Porque se o clube turco quer renovar e sabendo que o Internacional tem um pré-contrato com o jogador, não faz o mínimo sentido. Então tem informação desencontrada nisso. Então é isso. As informações que nós temos aqui no Brasil, pré-contrato com o Inter, embora a diretoria negue. E lá na Turquia é que realmente há ainda este interesse, inclusive seria de ambas as partes, do empresário, do jogador e do Fenerbahçe, pela renovação. E antes de encerrar o vídeo, um último convite. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações no sininho. E também te convido para conhecer a Abachortes aqui do canal. Vídeos curtos de um minuto com tudo o que tu precisa saber sobre futebol nacional e internacional. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.